Hello, my dear student! How are you? Tudo bem com você? Bom, a dica de hoje é a seguinte, como é que você pergunta pra alguém se essa pessoa conhece algum lugar? Por exemplo, você conhece o Canadá? Como é que você faria essa pergunta em inglês? Você sabe? Peraí que eu vou dar um tempo pra você pensar. Ok, vou te dar a resposta. Se você falou, do you know? Tá errado. A resposta correta é, have you been to Canada? Ok? Have you been to Canada? Você conhece o Canadá? Você já esteve no Canadá? E pra dizer que você conhece, que você já esteve, você vai dizer, I have been to Canada. Ou, I have already been to Canada. Eu já estive no Canadá, eu conheço o Canadá, eu já conheci. Ok? Ô Dani, mas e do you know? Quando é que você usa? Quando é que eu uso, teacher? Do you know? Você vai usar quando você quiser saber se uma pessoa conhece outra. Então imagine que você tá numa festa com um amigo, uma outra, um conhecido, um amigo seu chega e você quer apresentar essas duas pessoas. Então você vai chegar e vai falar João, do you know Maria? Maria, do you know João? João, você conhece a Maria? Maria, você conhece o João? João, ok? E aí, essa é a pergunta pra pessoas. Então se você quiser dizer que você já visitou um determinado lugar, que você já esteve num lugar, que você já conheceu um lugar, o chunk correto, a expressão correta é, I've been, I've been to, ok? Se você quiser dizer que você conhece uma pessoa, aí você vai dizer I know João, por exemplo. Good? Eu espero que você tenha gostado dessa dica rápida de hoje. Dá um like, compartilhe. Continue acompanhando o meu trabalho nas mídias, no Inglês na Rota da Fluência, no Facebook, no rotadafluência.com, no YouTube e no Instagram. A teacher vai ficando por aqui. See you soon for another tip. Bye-bye.